Nerds e todos, fãs de J.O.S.! Aqui quem fala é o Ogro, e o vídeo de hoje é uma análise preliminar das duas novas armas da temporada número 5 do Warzone. As duas novas armas são a AN-94 e a ISO, são respectivamente um fuzil de assalto e uma submetralhadora. Começando aqui pela AN-94, é um reflito de assalto que tem uma característica muito peculiar. As duas primeiras balas que ela atira, elas saem em burst, é um conjunto de duas balas e não afeta o recuo. Essas duas balas saem com uma cadência de tiro de 1.400 RPM e depois que essas duas primeiras balas saem, aí sim vem a rajada de tiros normal. A rajada de tiros da AN-94 tem 570 RPM, rounds per minute, e tá ali embaixo, juntamente com a AK-47, como uma das piores cadências de tiro. Porém, a mistura dessas duas primeiras balas que saem muito rápido com as balas subsequentes que saem bem lentamente, dá a essa arma uma característica única de poder ter um dos melhores TTKs do jogo comparáveis com os Time to Kill das submetralhadoras. Tudo depende se você acerta as primeiras duas balas ou não. Então nós temos aí um ponto crítico na utilização dessa arma. O dano base da AN-94 é de 34, é o dano base parecido aí com algumas submetralhadoras, como a MP5. Algumas metralhadoras leves têm o dano de 34 e ele tem 4 drop-offs começando a 20 metros. Então a progressão de carregar dano à distância dessa arma, ela não é muito linear, ela não é muito boa, né? Você vai ter aí 4 quedas de dano. Tem outras armas como, por exemplo, a M13, que só tem 1 queda de dano com a distância. Outras armas têm 2, geralmente a gente vê 2, né? Então essa arma aí, ela perde bastante efetividade à distância. Então a gente pode julgar, já que é um fuzil de assalto, um pouco mais para curta distância, para média distância, no máximo. O recuo da AN-94 é moderado, é semelhante ao recuo da M4A1. Aliás, a arma como um todo, ela parece um pouco uma mistura entre a M4A1 e a AK-47, ou entre a M4A1 e a Galil, que são fuzis com um pouco mais de recuo, com características um pouco mais diferentonas, com um perfil de dano maior, mas pelo recuo moderado é como se fosse uma mistura realmente da Galil e da M4A1, da AK-47 e da M4A1. Aqui eu estou trazendo o gameplay para vocês com alguns botes. Eu achei mais fácil eu trazer uma representação visual das armas com os attachments que eu poderia escolher, quais os melhores, poderia ir testando, ao invés de simplesmente desbloquear tudo, jogando multiplayer, e gastar mais tempo desbloqueando para upar a arma, para conseguir os attachments e aí trazer para vocês o que foi que é melhor. Então, eu espero que vocês não reparem aí muito na gameplay. Como vocês podem ver, em alguns momentos eu dou os dois primeiros tiros, né? O burstzinho da arma e depois seguro a rajada. Em outros momentos eu tento fazer o tap fire, o tap fire dela que é basicamente um toquinho no mouse e isso nos garante tapzinhos de dois tiros, o que é interessante ali, a média, longa distância. A longa distância ela perde bastante efetividade, mas a média distância num alvo que está se movimentando bem rápido, se você quiser atirar de dois em dois, existe esta possibilidade. A N94 é uma arma que chama a atenção pelo perfil de dano, pelo recuo moderado, por ser essa mistura de rifles de assalto que já são queridos pela comunidade. Ela é uma opção que pode ser adotada dentro do Warzone. Ela se beneficia amplamente do cano estendido, do silenciador monolítico, que estende mais ainda esse alcance de dano. Ela realmente precisa muito disso. Alguns rifles de assalto a gente sabe que nem precisam tanto assim da extensão máxima de dano. Você pode usar um cano intermediário. É uma arma relativamente leve, tem o tempo padrão de puxada de mira de ADS, que é de 300 milissegundos. Então eu coloquei ali os attachments que eu achei bacanas, a empunhadura de mercenário. O supressor monolítico eu não coloquei só para termos de vocês escutarem o som da arma. Ela com supressor monolítico tem um barulho meio estranho. Nós que somos bastante carinhosos com nossas armas, que nos acostumamos com nossos fuzis de assalto, a gente se acostuma com o som dele. E a N94 silenciada parece que está tirando pipoquinha. É bem bizarro, mas enfim. Eu não coloquei o silenciador monolítico, coloquei uma lente VLK3X, que além disso ajuda a segurar o recoil. Para quem não sabe, a VLK3X é a única lente do jogo que diferencia, que reduz o recuo da sua arma. Ela reduz em 10% o recuo geral da sua arma. Coloquei também ali um pente estendido de 45. A N94 ainda tem mais uma extensão de pente, se você quiser ainda mais munição. Então é uma arma diferente, é uma arma gostosa. Eu usei ela hoje no Warzone. O meu brother, o Legacyzinho, dropou para mim. Ele que já desbloqueou todas as armas, já estava com todos os attachments de tanto jogar. Jogou desde as 3 da manhã. E eu pude jogar um round com a N94. Então é isso que eu apontei para vocês. Tem essa característica gostosa do primeiro par de balas sair com uma velocidade muito absurda e sem recuo. A cadência depois fica um pouco abaixo do esperado. E ela não é muito eficiente a longa distância. Ali a média distância é interessante. Principalmente se você deixar para atirar depois que a sua mira estiver no alvo. E não fazer o tracking, segurar o dedão e depois levar a mira para o alvo. Porque se você segura o dedão antes da sua mira estar alocada, Você perde esse burstzinho inicial. Então o jeito de manusear, o jeito de atirar com essa arma é bem diferente. Daqui nós vamos direto para a ISO, que é uma submetralhadora. Já liberada aí nos primeiros 10 escalões. Eu acho que eu não tenho certeza em qual que é. Mas entre o 10 e o 20 você já vai liberar a ISO, é bem rapidinho. Ela tem 900 RPM e 25 de dano. É um perfil que é comparável à MP7. Então a gente vai falar tudo aqui em relação à MP7. O pente básico dela tem apenas 20 projéteis. Que para uma arma que atira com 900 RPM, é ínfimo. É um valor miserável. É um valor que não deveria existir. Isso aqui é bem bizarro. O TTK é um dos TTKs mais lentos do jogo. Ou seja, o TTK, o Time to Kill, ele é alto. Demora muito para você matar o seu alvo. E o recuo dessa arma, ele é bem peculiar. Existe uma grande diferença entre a primeira bala e o restante da rajada. Existe um recuo, um pulo grande entre o primeiro tiro e o restante da rajada. Eu marquei aí na parede em alguns momentos. O editor vai destacar para vocês. E isso já com o attachment. Eu já tinha colocado aí os attachments, os acessórios que diminuem o recuo. Se você deixa a arma peladinha do jeito que ela vem, você vai ver que a diferença na defasagem do primeiro tiro para a rajada é bem grande. O que desqualifica um pouco essa arma como uma arma que tem potencial de média a longa distância. É contraditório. Sabe por quê? Porque o alcance base dela é de 18 metros, o que é um alcance muito bom para uma submetralhadora. Então, por um lado, a Infinity Ward nos deu uma arma que é relativamente... Isso sem nenhum tipo de extensor. Que é relativamente boa. Se você colocar um cano estendido, um supressor monolítico, ela vai para 20, 22, 24 metros de alcance. É quase um fuzil de assalto. Mas, ao mesmo tempo, o recuo dela não é condizente com uma submetralhadora. Então, é uma arma altamente incongruente. É uma arma altamente conflituosa. Ao mesmo tempo que ela tende a ser um pouco melhor à média distância, ela também tende a ser um pouco pior à média distância. E, honestamente, eu não vejo ninguém rodando essa submetralhadora, porque o perfil dela é inferior a todos os outros perfis de dano, de cadência, de recuo de outras submetralhadoras. Comparando diretamente com a MP7, a MP7 tem mais cadência, 950, tem os mesmos 25 de dano, ou seja, tem um 30K melhor. E tem um recuo melhor. A munição básica não é de 20, é de 40 a MP7. Tirando que você tem dois pentes estendidos para a ISO. Você tem o de 30 balas e você tem o de 50 balas. O de 50 balas deixa a arma extremamente pesada na velocidade de movimento, na velocidade de ADS. Então, eu digo para vocês que não vale a pena utilizar a ISO de qualquer forma, do jeito que ela está hoje. Eu não vejo qualquer tipo de vantagem em relação a outras submetralhadoras. Surpreendente para uma arma que vem no passe de batalha como uma das novidades da temporada, mas o fato é esse. Você pode, claro, se quiser variar, se quiser jogar umas partidas para sentir como é, para se adaptar, para mostrar para os amigos, é válido. Mas realmente, na hora que você estiver batendo de frente com uma MP5, na hora que você estiver batendo de frente com aquela 12 do Tony Boy, que é bastante forte, com uma MP7, contra outros fuzis de assalto, você vai sentir realmente uma defasagem no poder de fogo da ISO submetralhadora. Espero que vocês tenham curtido essa análise preliminar. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.